Vamos lá, queridos, pra você que é virginiano, mais uma leitura na sua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. A leitura tá na energia geral de virgem, o elemento é terra, se teu signo é virgem, ascendente, solar, lunar. Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem. Três acontecimentos importantes que vêm na plenegia dentro das próximas horas. Sobre as leituras particulares, virgem, quem marca é a minha filha, ok? Nesse número aí que tá exposto pra vocês, a minha filha estava marcando as minhas leituras. Você marcou o horário com ela, pagou, você pode ter certeza que eu estarei no horário pra fazer a leitura de vocês, tá bom? Alguém que tem um sentimento em segredo por vocês, essa pessoa estará se aproximando e falando aquilo que sente. Alguém que você bloqueou e que você deletou, tirou da tua vida por algum motivo, essa pessoa não vai se conformar e vai querer se reaproximar. Você vai receber uma boa notícia no setor financeiro, algo que traz mudança e estabilidade pra tua vida. É necessário ter força de vontade, vejo também você conseguindo alcançar equilíbrio e estabilidade no setor financeiro. Alguém do passado, perdão, volta a te procurar. É só começar a gravar vídeo e começa a garganta coçar. Alguém do passado, volta a te procurar. Essa pessoa fará aqui, virgem, um esforço muito grande. Eu não sinto que possa ser, pode ser amoroso? Pode, mas eu sinto mais energia de amizade. É como se essa pessoa fizesse de tudo um esforço muito grande pra se reaproximar aí de vocês. Aqui diz que tudo passa, as dificuldades são passageiras. Vejo também a porta de um outro estado, de um outro país, vindo na sua direção. A oportunidade de você fazer uma mudança de país. Aqui fala também que no sentido amoroso, vocês estarão conhecendo uma pessoa bastante interessante e começando um relacionamento. Setor de trabalho, eu vejo crescimento, expansão. Eu vejo o aumento daquilo que se tem e a colheita daquilo que você vem plantando. Vocês estarão recebendo algo, eu acredito que você vai receber um pix inesperado. É um pix alto. E esse pix inesperado vai te trazer muita alegria. No amoroso, há uma certa preocupação em relação à pessoa amada. A pessoa amada vai te deixar preocupado. Sobre a família, você vai se sentir incomodado em relação a algumas pessoas. Eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz também que vocês estarão se organizando financeiramente. Uma mudança de casa irá acontecer. Um novo amor irá chegar na tua vida. Você também vai descobrir o que está obscuro. Eu acredito que o que você vai descobrir tem a ver com a tua vida amorosa. Eu sinto que talvez não seja uma coisa de agora, mas alguma coisa do passado que vem na tua direção e tu tem que se posicionar, tem que tomar algum tipo de decisão. Você vai perder a confiança na pessoa amada. Virgem vai mexer com justiça. Vejo aqui também a perda de alguém. Alguém da tua família vai ter um problema, vai perder a estabilidade, vai perder a saúde, vai ter um problema de saúde. E isso vai te gerar um sofrimento. Você vai sofrer por essa pessoa. Você vai ter medo de perder essa pessoa. Para quem está desempregado, novas oportunidades estarão surgindo. E alguém vai insistir em te pedir um determinado valor emprestado. Para quem está mexendo com a aposentadoria, as coisas estarão fluindo na hora certa, no tempo certo. É necessário economizar. A família estará insistindo ou te incentivando a gastar. Veja uma viagem que você vai fazer e é uma viagem bastante prazerosa. Vocês estarão indo em busca de paz e de equilíbrio. Alguém vai te incomodar a todo momento, te mandando uma mensagem. Você vai sentir que essa pessoa está meio que foçando barra. É necessário aprender um dia por vez. Essa semana tem uma tendência. A virgem está ansioso por algum motivo. Você vai encontrar um amigo do passado e estará mais próximo desse amigo. Alguém que você bloqueou, você vai resolver desbloquear essa pessoa. Tem alguém te stalkeando. Você terá dificuldade de organizar a tua rotina. Aqui diz que uma criança, essa criança ainda não está no planeta, não está no mundo, não está na terra. Virgem vem com a missão de cuidar dessa criança. Mas essa criança virgem, ela não vai ser gerada por vocês, mas vai ser feita pra vocês. E você traz a missão de cuidar dessa criança. E essa criança está muito próxima, muito próxima de chegar. E essa criança, ela vai mudar a tua vida. É necessário manter a paz. Você vai desconfiar da reaproximação de uma figura masculina. As tuas vitórias, a tua prosperidade vai incomodar muita gente. Um investimento ali que você achava que era um investimento, mas tu estava tendo perda, esse investimento, ele vai te desequilibrar. No amoroso, vocês estarão firmando uma aliança séria. Veja uma viagem também que vocês estarão fazendo. Nessa viagem, vai haver... É como se essa viagem viesse de maneira inesperada. É necessário cortar alguns hábitos. Insônia pode fazer parte aí dessa semana. Alguns virginianos com dificuldade pra dormir. Vocês estarão em busca de ajuda espiritual, setor financeiro, as coisas estarão fluindo bem. Principalmente pra quem trabalha com vendas, vai ser uma semana abençoada. Você vai perceber a tentativa de reaproximação de alguém pra tua vida, mas você não vai querer contato com essa pessoa. Vai perder a confiança em alguém da família. Pra quem tá tentando vender ou comprar o imóvel, o momento é favorável. Quanto menos você falar da tua vida melhor, as pessoas se incomodam com a tua estabilidade. A que diz que vocês estarão indo em busca de paz e de equilíbrio. Você poderá contar com a ajuda de pessoas que você ama. Você também vai receber um presente dado por alguém que tem um carinho, um amor muito grande aí por vocês. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo de já um excelente final de semana, um excelente domingo aí pra você. Que o Papai do Céu te abençoe e te abençoe muito. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.